Fala aí, jovem gafanhoto! Tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Paiva e seja bem-vindo pra mais um vídeo. Se você é novo no canal, você já sabe, se inscreva no canal, porque é totalmente gratuito. Inscreveu no canal, mano? Agora mete o dedo bem no like, porque se você meter o dedo no like, você vai achar 400 reais. Agora, se você não meter o dedo no like, você vai perder 500. E se você não tem, você vai ter uma hora e vai perder. Catice, catice da velha linguiça. Família, se liga só nesse vídeo, eu tô falando um pouco baixo, mas é claro, ela não vai escutar, porque ela tá lá em cima no outro andar, no quarto, assistindo aquelas novelas antigas dela, mano, isso mesmo. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer um vídeo com a Mayla, que geral pediu nos comentários do vídeo. Então, se você tem ideia de algum vídeo, comenta aqui agora nos comentários. Se ele for bem curtido por todo mundo, é o vídeo que eu vou escolher pra tá fazendo, fechou? Se liga, a ideia é expulsar a Mayla de casa pelo motivo dela não tá lavando louça, mas a louça tá limpinha. Então eu tive a ideia de falar que é porque ela não guardou a louça. Fechou? Então eu vou falar, mano, você não faz nada direito, faz as coisas pela metade e agora vai se ferrar, porque eu vou te mandar embora de casa. Sei lá, mano, você está entendendo? Eu vou expulsar a Mayla de casa, fraga. Ela pode desconfiar que é troll sim, claro, com certeza, mas a Mayla é muito surtada, então eu sei que vai dar muita bosta. Pô, cara, de novo? Então, mano, tá com o pé cruzado um em cima do outro? Mete o dedo no like. Tá descalço? Mete o dedo no like também. Tá com roupa? Mete o dedo no meu c... Então, família, esse é o vídeo. Tem o nosso canal secundário, o Marlon e Mayla. Corre lá, se inscreve, porque tem os bastidores das trollagens. Quando acaba aqui, já continua lá. Então é isso, família. Tamo junto, bora pro vídeo. E eu vou chamar a Mayla pra descer aqui, pra fazer essa troll. Tem umas palavras clave que significam, quem sabe? Chuy, churri, fun, fly! Chuy, churri, fun, fly! Pala, 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 pala. Pala, 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 pala. Pala, 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 pala. Mãe, vai lá, desce daí que eu quero falar com você, desce aí que eu quero falar com você, cansado dessa vida, cansado, lambertova de morador de rua, eu quero uma explicação, o que é isso aqui, me explica, o que é isso daqui? Uma louça. Uma pergunta, aonde tem que estar a louça? O que foi? Aonde tem que estar? Eu te fiz uma pergunta. Onde tem que estar? Normalmente? Então por que não estar no armário? Por que quando você não começa a fazer um trabalho, você não termina ele? Qual que é o seu problema? Qual que é o meu problema não, você faz as coisas pela metade. Você faz as coisas pela metade. O que que foi? Eu tô cansado, olha esse serviço cagado que você faz. Mara lá, Vitor, tu tá na louça, deixa aí. Vai, você é pra guardar, rapaz. Vai, vai. Eu vou guardar, se eu quiser, Vitor. Eu vou guardar, se eu quiser não, você começou, você faz bem feio. Eu não lavo uma mulher. Termina, termina. Eu não lavo porque, mas se eu lavar, eu vou secar e guardar, não vou ser lambona igual você. Lambona igual você não, tá? Vai, pra guardar essa louça aí. Eu não. Cansei de você. Cansei, mano. Pati, pariu o seu aí, cansei. Cansei. Calma a louça. Tá sujando com o congênio. Mara, eu deixei ele aqui pra secar. Lambona, todo assim, eu não quero mais ficar com você, todo assim, é lambona. Eu acho que eu tenho suas limpinhas. Você não quer mais. Tá suação na minha cara, né? Olha essa cozinha limpinha, Mara. Todas, vai ser lambona. Porque eu deixei a louça aqui. Mas que é lugar pra comer, não é pra deixar a louça, não. Aí você não quer mais nada comer. Todas, por mim, você pode até passar daqui de casa. Vai você. Não manda pretexto, não, mas eu quero que você largue. Você tá arrumando pretexto. Não manda pretexto, não. Tá assim. Não tô. Por causa de uma louça, por causa do seu problema, você é louco. Você quer largar? Ok, então eu vou comer. Não, vai você. Vai mais lá de casa, eu vou expulsar de casa. Mara, porque é seu problema. Vou passar de casa. E as suas trouxas, eu te mando depois pra sua mãe. Vai, vai de graça, filha. Vai você. Quem não vai você? Você. Você quer largar de novo? Vai você. Vai você. Vai você. Vai você. Vai você. Você tá achando que você manda, por causa de uma porca ali de uma louça, pega e vai você. Vai você. Você vai você. Você vai você. Você vai você. Você vem do teu louco ninho, não. Você não vai ter teu louco ninho, não, filho. Você não vai ter teu louco ninho, não. Você não tem, não. Mete o louco. Quer largar de mim, arrumando pra ele ter esse negócio de louça? Quer, filha? Quer? Já volta o papo reto. Seja homem. Você seja homem, tá? Você não fica com o Pati Faria, não. Já que vai largar, então vaza. Sai da minha casa. Você vai com o Pati Faria com o meu lado? Não vou, filha. Não vou, filha. Não vou, filha. Não vou. Abre essa porta. Quer largar de mim? Quer largar de mim? Você quer largar de mim? Você vai largar de mim. Abre. Você pode ter certeza que você vai falar qual que é o motivo. Porque você tá inventando de esculpinha por causa de boça de louça? Esculpinha por causa de louça? Onde já se viu o marido querer largar de mim por causa de porra de louça que tá em cima da mesa? Abre essa porta! Idiota. Quer largar de mim? Vai. Pode ir. Pegue, vai. Vai, você. Some daqui. Some daqui. Some. Some daqui. Você arrumou? Some daqui. Você arrumou? Por que que eu venho? Isso aqui não justifica. Justifica, Zou. Eu tô cansado de você. Eu quero que você passe. Então se você tá cansado de mim, a gente se separa, você sai de dentro da minha casa. Que suja. Você tá em casa aqui não, parça. A gente vem. É minha. Sua. É. Minha. Tá no meu nome o contrato. Aí é à toa. É. Por lei é você que sai. Não. É. Não. Sim. Por quê? Porque tá no meu nome. Não tem nada a ver o que você tá falando. Se tá no meu nome, eu tenho o direito de quem ir nela, embora quem alguém quiser. Vou levar o carro pra meu nome. Tá tudo certo. Ah, eu tenho uma coisa pra te falar. Não tá no seu nome, não. Tá no nome do proprietário, né? Porque eu nunca hei pegado. Mas é, mas o contrato não é o contrato. Tá financiado. Tá financiado. Tá no meu nome. E digo mais, tá financiado. O financiamento é baratão. Tem muito pra pagar. Tá no meu nome, tá bom. Pode levar, fica com sua dor de cabeça aí. Que esse carro fundinho e com as parceiras na cara. Olha, e com a casa você pode ficar. Porque ela não é sua, é alugada. Só que os móveis que tá aqui dentro, por lei, é meu também. Não é não. Olha, eu ajudei a comprar. Você ajudou. Tem que dividir. Se a gente resolve depois, não tem problema. Agora você é posição. Não, quem vai sair... Você pode levar tudo, mas que você vai sair de casa, você vai. Não, quem vai sair... Para de graça, mano. Qual que é o seu problema, mano? Tchau. Qual que é o seu problema? Vai, Fia. Você tá gravando, filha da puro. Eu peguei bem no ato. Filha da puta. Sim, pra câmera. Você é tom. Cala pra... Por que que você... Ai, que idiota, mano. Parar de mim por causa de uma louça que tá em cima da mesa? Qual que é o seu problema, Vi? Você tá muito fraquinho de ideia. Tô o caramba. Você é fraquinho de ideia? Tô o caramba. Gente... Você jogou... Meu detergente. Você sabe por que você jogou esse detergente em mim? Porque você quer me deter. E ele deter, gente. Puta que pariu. Mete o dedo no like, que apoiamos. Estamos juntos. E é nóis. Corre pro canal secundário, daquele jeitão. E é nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri